DJPL tá bem pra caralho, com várias piranhas, mas sempre discreto 7.6 tá apontado, lá pôs no alemão Menor é volta, já cresce de bico na mão A vida não bota, nem de caberão Já me não me bota, saco, alemão dela não Certo é gostoso pra mim, dando fogo nos cana, vou ser um bambuco Deixa o bambuco, deixa o bambuco, deixa o bambuco Deixa o bambuco, tá o bambuco, tá o bambuco, tá o bambuco, tá o bambuco Entendi Ela é baforana e senta no pote lá, gente Ela é baforana e senta no pau Vai sobrar pra qualquer verdade, muita fé em Deus no peito É um kit que te costura, uma novinha eu sou o troféu Duas cheias no murro, traçando os vermelhos, passa a redobina do céu Gostosa, que tá no verbo, proscria, quer rebolar Enfeta, feta, no pelo, vestida de labela Beto a pato, rodar de preto, caçando louco para Se lá é, se bem arrego, nego, aqui em norte, aqua Sete melhor, tá apontado, lá pôs alemão Menor repolta, já cresce de bico na mão Aqueles não bota, nem de caberão Já me não me bota, saco, alemão dela não Senta gostoso pra mim, dando fogo nos cana, você vai mamar Tô de pistola, colete, radias, filha de madame, quer tudo, me tá de lá Ela é baforana e senta no pau Ela é baforana e senta no pau Já faz um tempo que ele não passa A barrigada, subi, tenta entrar Nova foral, para de lavar Se por um estalão, começa o bará Vapor, recorda, caca, tempo fecha, chuva de bala Nós tiramos o pino da granada Deixei minha tona, pôs E quando ele abriu um salão Comprei uma CPX para ela Ela dá rola no morro Ela é a minha zero, um poder me visita O bando, minha preta dá-se 10 a 100 Nessas partes de olho azul Sete, menor, tá apontado lá, pois tá alemão Menor, recolta, já cresce de bico na mão Aquele não canta, nem de claveirão Deve na minha bota, saco, alé, não apela não Você tá gostoso pra mim, dando fogo nos cana, você vai mamar Tô de pistola, colete, radias, filha de madame, quer tudo, me tá de lá Ela é baforana e senta no pau Ela é baforana e senta no pau